Vamos falar bem claro, uma 320, não tô falando de 15, tô falando de uma 1213, pitimbada, arrebentada, com mais de 100 mil quilômetros, arrebentada, de jeito que você já viu, você conhece, é 100 pau, isso aqui é 129, 90 a 100 mil, exatamente, você vai por 30 mil a mais e vai pegar um carro desse aqui, 15, Active Flex, tá, um carro 15, 15, Active Flex, com plástico na soleira, com plástico na etiqueta vis, com plástico em tudo, cheiro de 9 e não vai te dar dor de cabeça porque foi um carro bem cuidado. Ó, a chave, galera, tá com a capinha, ó, provavelmente desde nova, deve estar zero a chave debaixo da capinha, você entendeu? Manual, chave, reserva, tudo, porta-mala com acessório original, o cofre do motor tá zero, a lente do farol não tá craquelada, que é o que acontece, essas, tudo a lente tá craquelada, como que a lente tá zero? Parece que não tem pedrada nela, cara. Essa questão do farol acontece até com o tempo mesmo, só, essa coisa do carro do sereno, né? Isso dá pra ver que deve ser um carro de garagem, coberta, certinho, não tem danificação, não tem danos, né? Parabéns, produto de qualidade. Toda vez que eu falo de um carro diferente aqui nas redes sociais, geralmente vem gente chamada de bomba, é RST rico, é não sei o que, é não sei o que, mas é aquele negócio, compra um carro surrado, compra um carro sambado e depois reclama. Pega uma 320 dessas aí sambada, obviamente ela vai te dar dor de cabeça, não adianta. Agora, se tu pega um negócio de procedência, um negócio que foi bem mantido e tu continua mantendo ela corretamente, dificilmente vai te dar grandes prejuízos. E um carro que é difícil de encontrar em bom estado e tal, em um estado de conservação diferenciado, é o Civic da nossa ação. E por apenas algumas moedinhas, ele pode parar na tua garagem com frete, transferência grátis e na ação do Civic tem 15 mil reais em cotas premiadas. Bora participar!